Eita, sempre dou um pulo ali, né? Eu fiz 5.300 dólares pra comprar a cabana Vamos comprar aí, ó Agora é nossa É bom vir no final de semana aqui pra dar uma relaxada Aqui diz que ele é universal Isso significa que ele funciona tanto pra BMW quanto pra caminhonete Caraca, cara, olha isso Nossa Olha aí nossa caminhonete com neonzão Eu não vi em lugar nenhum isso aqui E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, tamo aqui no domingão, né? E hoje eu tenho uma tarefa especial pra fazer Uma coisa que eu tô adiando aí há muito tempo Se bem que eu ia agora Mas na verdade Eu vou esperar começar a segunda-feira Que eu acho que vai ser melhor aí pra gente E de manhã bem cedo Deixa eu fechar aqui o portão Eu vou dar umas salvadas aqui no computador Passar o tempo Na verdade eu posso usar até o Game Boy Que é mais rápido, né? Vamos fazer isso Bom, salvei um monte de vez aqui Já é quase 3 horas da manhã Deixa eu ver se eu consigo dormir Ah, consigo, beleza Então, perfeito Acordei aí às 6 e meia da manhã Horário ótimo Bom, antes de eu sair Deixa eu comer Deixa eu ver se eu tenho algum Poutine Sobrando aqui na caminhonete Poutine não é Mapple Sobrando aqui na caminhonete Vamos ver É, pior que não Preciso comprar mais Mapple Já tá acabando tudo Deixa eu ver Acho que o da BM eu já tomei, né? É, pior que eu já tomei Caramba Tomar seca de Mapple aqui Ó, tem o da minha geladeira, né? Eles tão arrumadinho aqui, mas Tão aqui pra esse tipo de emergência Ó, deixa eu tomar um Já resolveu meu problema Depois eu vou lá na cidade e compro mais Vamos dar uma volta agora Bom, como vocês já devem ter visto aí Pela Dambi, né? Hoje eu vou finalmente lá comprar Minha cabana Vamos ver o que nos aguarda lá Quais são as novidades que a gente vai ter com a cabana Bom, chegamos aqui na ruazinha Que vai pra lá, né? Vai tanto pro Ferro Velho quanto pra cabana Preferi vir pela estrada Porque é menos acidentado o caminho Eita Sempre deu um pulo ali, né? Ó, chegamos aqui na bifurcação Agora a gente pega a esquerda Que é mais perto E chegamos aqui na entrada da cabana Olha só Tem a plaquinha de vente-se aqui no portão, né? Deixa eu travar o carro aqui Pra ele não bater Vamos dar uma olhada aqui, ó 5.299 5.300, né? Dólares pra comprar a cabana Vamos comprar aí, ó Agora é nossa E concluímos mais uma coisa aí da nossa lista, né? Vamos lá dar uma olhada então Tá na nossa cabaninha nova Já dá pra ver que tem um monte de árvores aqui também Que a gente pode colher, inclusive Ah lá, é lá na frente, ó Fica aqui do lado da montanha, né? Um lugar bonito É bom vir no final de semana aqui Pra dar uma relaxada Bom, vamos deixar o carro aqui E aqui tá nossa cabaninha Já tem até um carrinho de mão aqui, ó Ah, olha só Aqui a gente tem uma composteira A gente pode fazer aí um fertilizante Que é pra acelerar o crescimento aí Das nossas plantas, né? Hum, legal isso aqui, hein? Maquininha nova aí Vamos entrar aqui na nossa cabaninha Opa, e olha só De cara a gente já vê o quê? Partes do bug aqui, ó Drive line São as partes aqui de suspensão As coisas mecânicas, né? Já vamos botar essa caixinha aqui na nossa caminhonete Pra gente levar pra casa O que mais que a gente tem aqui Opa, temos outro galão, né? Na verdade Temos outro galãozinho aí De 10 litros O nosso é de 20, né? Esse aqui é um pouco menor Metade do tamanho, na verdade Mas já ajuda, né? Mais um aí Dá pra fazer 30 litros de estoque E aqui a gente tem outra parte do bug Que é o motor E o tanque de combustível Olha aí, ó Motorzinho pequenininho, né? E parece que é É dois cilindros Motorzinho de moto Vamos largar aí também Vamos dar uma olhada O que mais a gente tem por aqui Tem outra porta Ó, a gente tem uma caminha pra dormir aqui Tem um quadro bonitão Mais uma escultura aqui A janela que dá pra ver a cidade, ó Meu PC não é da NASA, né? Então eu não consigo renderizar muito longe Mas dá pra ver as casinhas lá Aqui a gente tem um forno Pra poder se esquentar Muito bom E o que que seria isso aqui? Bunker 2001 Traffquents Tá dizendo que foi cancelado o bunker que tinha aqui O negócio foi enterrado Não entendi muito bem Era tipo um subsolo aqui Mas parece que fecharam ele Bom, pelo visto não tem mais nada aqui Deixa eu dar uma olhada na volta da casa O mais interessante foi isso aqui, ó A gente pode usar pra fazer adubo, né? É, e aqui na volta não tem mais nada Bom, essa aí é a nossa cabaninha então Que a gente pode usar aí no final de semana Aí a gente tem até um pierzinho aqui, ó Pra poder botar um barquinho aqui Estacionar uma lancha Jetski Olha aí que da hora Vamos voltar pra casa agora Já exploramos aí tudo que Tinha pra oferecer a nossa cabaninha E ainda de quebra conseguimos As peças que faltavam do bug, né? Agora podemos montar o resto dele Ó, agora o nosso portãozinho aí Fica aberto pra gente Antes de eu ir pra casa Deixa eu aproveitar que Hoje é segunda E eu quero testar uma coisa Deixa eu parar aqui na loja do Roger Ué? Senhor bonjour Tá andando aí no meio da rua Tá ficando doido Deixa eu vir rapidão aqui na loja do Roger E aí meu querido amigo, tudo bom? Pô, já vou aproveitar e já vou levar Esse volantezão aqui, ó Esse de madeira eu vou botar aqui na caminhonete Pra combinar com o câmbio aqui de madeira, né? E uma coisa que eu tô em dúvida É, olha só Esse kit aqui de neon pro carro, né? Aqui diz que ele é universal Isso significa que ele funciona Tanto pra BMW quanto pra caminhonete Só que eu não vi em lugar nenhum As pessoas usando na caminhonete Eu queria ver se tem como botar mesmo aqui Tipo assim, ó Não tá aparecendo em lugar nenhum Peraí, deixa eu largar Eita, peraí Não consigo pegar agora Deixa eu jogar pra lá Opa Não acredito Ah, dá pra tirar ele se eu quiser também, ó Vamos ligar aqui pra ver Ah, peraí, tem que tá com a chave ligada, né? Caraca, cara Olha isso Nossa Ficou muito da hora Olha aí nossa caminhonete com neonzão Eu não vi em lugar nenhum isso aqui Mas realmente funciona, ó A caminhonete dá pra ficar com neon Inclusive aí um spoiler, ó Um dos próximos vídeos Vai ser a caminhonete sendo tunada, hein? Vou deixar ela parrodona Bom, eu só queria tirar essa dúvida mesmo Que eu tô com uma pulguinha atrás da orelha aí faz um tempão E agora eu descobri que realmente funciona Deixa eu botar esse galão pra cá Tá, deixa eu desligar aqui Que era só pra teste mesmo Agora a gente vai poder fazer a nossa caminhonete aí bem enxunada, né? Vai ficar top demais Chegamos aí na nossa humilde casinha Vamos deixar a nossa caminhonete aqui Vamos começar a descarregar as coisas, né? Vamos tirar aqui o motorzão aqui do nosso bug Eu vou guardar as coisas aqui dentro Eu não vou montar ele ainda Eu quero fazer um vídeo específico só pra ele, né? Testando ele, montando e tal Vamos deixar essas peças tudo aqui Bom, não tem mais nada dele Deixa eu só tirar esse galãozinho É um galãozinho mó pequenininho, né? Parece um chaveirinho E eu acho que eu vou deixar ele aqui em cima, ó Vou deixar guardado ali E esse outro aqui eu vou deixar junto dele Pronto, vai ficar os dois lá em cima Esse volantezão eu vou deixar aqui, ó Depois eu vou colocar ele na caminhonete Bom, e esses cafés ficam aí por enquanto É, eu podia ter aproveitado que tava lá e ter comprado maple, né? Ah, cabecinha Esqueci Vamos dar uma regada aqui na plantação, né? Porque hoje não tá um dia úmido, então Tem que regar do modo manual Ó, essa aqui já tá infestada, ó Vou botar um pesticida aqui já Ó, mais um infestado ali Ah, beleza Esse que é o problema, né? Tô me perguntando aqui agora Ih, faltou só no último Tô me perguntando aqui Pra fazer o fertilizante Provavelmente a gente deve usar batata, né? Não tô lembrado agora Mas eu acho que é, a gente Bota ela lá na composteira Como ela é orgânica Vamos pegar aqui nosso pesticida E acabar com essas praguinhas Ficou aterrorizando aí minha horta Aqui acho que tá tudo ok, né? É, aqui tá tudo ok Aqui também Era só... Aqui, ó Esse aqui que tá com problema E... Cadê o outro que tá com problema? Ah, esse aqui, ó Pronto Os outros aqui tão tudo de boas Deixa eu desligar o farolzito aqui Da minha camionete E eu vou dar uma corrida rapidinho Aqui no... Na minha cabaninha ali Só pra ver como é que tá o Mapple Que agora que é tudo automatizado Não dá pra ficar rateando muito, né? Tem que ser rápido pra... Aproveitar tudo que dá Ó, já tá cheio aqui Eita, esse barril não encheu Porque eu não tinha aberto a mangueirinha Boca aberta? Bom, faz parte Aqui tá tudo cheio também, ó Já vai começar a produzir Ó, terminou de encher aqui mais um Deixa eu aproveitar aqui Que já esquentou Vou tomar uma canequinha Vamos botar o próximo barril aqui também Mais um pronto Bom, vou deixar o último enchendo aí E vou dar no pé Então, finalmente aí Compramos nossa cabaninha, né pessoal? Agora a gente conseguiu aí Todas as peças pra montar o bug E esse vídeo vai ficando por aqui E se vocês gostaram Não esqueça de deixar um like E a gente se vê no próximo vídeo, pessoal Falou! Tchau! 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 Tchau!